Ainda no Vale do Rio Doce, uma câmara de segurança registrou um furto em uma loja de materiais importados. Isso foi em Caratinga. Segundo as informações repassadas à polícia, esta não é a primeira vez que o crime aconteceu. O Rony Sompiero chega com detalhes pra gente. É! Tá aí, Rony, você tem informação pra gente? Boa tarde! Nico, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Esse furto, Nico, aconteceu em plena luz do dia. Nesta quinta-feira, né, ontem, na verdade, em plena luz do dia, em uma loja de materiais importados, na Avenida Benedito Valadares, no centro de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Nas imagens, é possível ver que o homem, ele está no corredor da loja, ele olha pra um lado, vai na prateleira, pega o produto, tira o produto de dentro da caixa e guarda dentro da bermuda. Nesse momento, ele tenta guardar a caixa vazia na prateleira por diversas vezes. Nas imagens, é possível ver que ela cai também por diversas vezes até ele conseguir. Ele conseguiu, ele disfarça ali, né, distrai ali e sai da loja sem ser percebido, passa pelo caixa e vai embora. Nesse momento, né, então, que ele vai embora, como vocês viram, o comerciante disse à polícia que esse crime tem sido frequente. O suspeito, ele entra na loja, retira o produto, guarda, né, na mochila ou na bermuda, onde ele conseguiu guardar o produto, devolve a caixa vazia para a prateleira e simplesmente vai embora. Agora, a polícia, ela trabalha na identificação, né, pra identificar e prender o suspeito. O comerciante, dono da loja que foi alvo desse furto, ele disse que vai reforçar as medidas de segurança, né, pra evitar possíveis novos furtos em sua loja. Nico, eu volto com você. É, parece que é uma garrafa, né, bebendo? Garrafa de não sei o que, de água, independente se fosse uma bala, se fosse uma bala, bala doce, é, não é seu, tem que pagar. Não é não, Ronasson? Um abraço pro Ronasson, pro Davi Lucas, que é o afiliado dele, disse que é meu fã lá, né, Davi Luca, e pro irmão Murilo, irmão do Ronasson. Um beijo pra eles lá.